Olá pessoal, eu sou a Brenda, Dieta Dukan, alimentos permitidos e fases. Eu vou ler e comentar a matéria que está ajudando milhares de pessoas. Ah, e o link está aqui embaixo, é grátis. Para você que pretende fazer a Dieta Dukan, essa lista é importante para ter sempre na mão. Não é difícil elaborar receitas deliciosas a partir desses ingredientes que são proteínas, animais e vegetais. Além de vegetais e as frutas selecionadas e controladas. Para começar, a Dieta Dukan é feita em 4 fases. Ataque, cruzeiro, consolidação e estabilização. O método Dukan recomenda o consumo de alimentos e 100 são consumidos à vontade. Você vai conhecer 100 alimentos permitidos na Dieta Dukan. Esses são precisamente 72 alimentos que são de origem animal, que é a proteína pura, e 28 alimentos de origem vegetal, proteínas e legumes. Mas, quais são eles? Alimentos permitidos Dukan Ataque. A primeira fase da dieta. Carne magra, costeletas de vitela, filé, fígado de vitela, presunto desengordurado de porco, língua de boi, coelho, rosbife, alcatra e bife de carne. As aves. Galinha caipira, fígado de frango, presunto de peru, frango e avestruz. Os peixes. Robalo, imperor, espadarte, alabote, arinca, tamboril, sarda, garopa, tainha, sardinha, salmão e salmão fumado. Frutos do mar. Lula, caranguejo, camarão, lagosta, ouriço e polvo. E as proteínas vegetais, tofu e farelo de aveia. Também nessa fase, os produtos lácteos com 0% de gordura, alguns são permitidos. Iogurte simples e com sabor, queijo fresco 0%, queijo branco magro, queijo cottage e leite desnatado. Também você deve consumir 3 colheres de farelo de aveia todos os dias, e isso é em todas as fases. Alimentos permitidos fase cruzeiro. Todos os alimentos da fase ataque, mais alternâncias desses vegetais que eu vou falar agora. Alcachofra, aspargos, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, aipo, cogumelo, couve de bruxelas, couve, rábano, palmito, couve-flor, pepino, abobrinha, endívia, espinafre, erva doce, feijão verde, alface, cebola, alho poró, pimenta, abóbora, rabanete, soja, tomate e ruibarbo. Mas peraí, Brenda, e as frutas? As frutas que o Dr. Duca sugere depois da fase de cruzeiro em ordem de preferência são Maçãs, morangos, framboesas, melão, melancia, kiwi, pêssego, pera, nectarina e manga. Quais são as frutas que não podemos comer mesmo na dieta Duca? As bananas, as frutas secas, as uvas e as cerejas estão fora dos limites porque elas são muito altas em açúcar. As nozes também não são permitidas porque elas são muito altas em gordura. Depois da fase de cruzeiro vem a estabilização. Depois, na fase de estabilização, os participantes podem comer qualquer alimento que desejar e precisa usar um dia da semana, que é a quinta-feira, para comer apenas alimentos da fase de ataque. Depois de atingir o peso ideal, é sempre bom usar o bom senso nas quantidades e a qualidade dos alimentos. E é recomendada uma reeducação alimentar, onde o indivíduo prioriza os alimentos naturais aliados ao estilo de vida saudável. Não perca, clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito, você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade, um beijão e até a próxima. E até a próxima.